Música Olá, bom dia. Quarta-feira, 19 de abril, o repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. A nova proposta de reforma da Previdência vai ser apresentada hoje na comissão especial que analisa o tema na Câmara dos Deputados. Então vamos até lá conversar com o repórter João Pedro Neto, que tem mais detalhes sobre essa sessão de hoje. Olá, João Pedro, bom dia. Oi, Carla, bom dia para você também, bom dia a todos. É isso mesmo, o relatório sobre a reforma da Previdência deve ser lido daqui a pouquinho na comissão especial que analisa o tema aqui na Câmara dos Deputados. O relator, o deputado Arthur Maia, deve apresentar então esse parecer agora, a partir das 9 horas da manhã, daqui a pouquinho, né, portanto, a partir das 9 horas da manhã. Mas ele já havia antecipado aí alguns dos principais pontos desse relatório no dia de ontem, ao presidente Michel Temer e também a parlamentares da base aliada do governo. Uma das principais mudanças, viu, Carla, é a redução da idade mínima para a aposentadoria das mulheres, que agora passa a ser de 62 anos e não mais de 65 anos. Para os homens segue a idade mínima de 65 anos. O tempo de contribuição, o tempo mínimo de contribuição para se requerer a aposentadoria também segue de 25 anos para homens e para as mulheres. O relator também já havia antecipado no dia de ontem mudanças em outros pontos, como, por exemplo, na questão das regras de transição e também das aposentadorias especiais, entre outras mudanças. A expectativa é que a reforma, com esses ajustes propostos e feitos pelo relator, resulte numa economia de até 630 bilhões de reais nos cofres públicos. Os detalhes aí sobre esse relatório e sobre as mudanças propostas pelo governo, a gente vê agora na reportagem de Luana Karen. As modificações feitas na proposta original da reforma da Previdência atendem a reivindicações dos parlamentares e da sociedade e são resultado também de acordo com o governo. Houve uma coisa importante, uma simbiose entre o pensamento médio do governo, o pensamento médio dos parlamentares da base e o pensamento médio da sociedade, que nos chegou através das reivindicações das senhoras e dos senhores parlamentares. A nova proposta de reforma da Previdência diminui a idade mínima para a aposentadoria das mulheres. No texto original, homens e mulheres poderiam se aposentar aos 65 anos de idade. Agora, elas poderão pedir o benefício aos 62 anos. Para os homens, a idade mínima continua sendo 65 anos. O tempo mínimo de contribuição para pedir aposentadoria continua sendo 25 anos. Mas teve mudança no tempo exigido para que o cidadão possa receber a aposentadoria integral, respeitado o teto do INSS. Na proposta original, o cidadão só poderia se aposentar com 100% do benefício se tivesse contribuído por 49 anos. Com as mudanças, a pessoa pode se aposentar com 100% da média salarial ao final de 40 anos de contribuição. Por exemplo, o cidadão que começa a contribuir aos 25 anos de idade, após 40 anos de contribuição, terá 65 anos e vai poder se aposentar com 100% do benefício. Mudanças também na regra de transição. Antes, a proposta limitava o acesso ao pedágio para mulheres com mais de 45 anos e homens com mais de 50. Com a nova proposta, todos os que já estão no mercado de trabalho poderão participar da regra de transição, pagando o pedágio de 30% sobre o tempo que falta para se aposentar. Por exemplo, uma mulher que começou a contribuir com 20 anos de idade e hoje tem 35 anos, já contribuiu 15 anos e, pela regra atual, precisaria trabalhar mais 15 anos para pedir aposentadoria. Com a nova previdência, essa mulher terá de trabalhar 30% a mais sobre o tempo que falta, ou seja, mais 4 anos e 5 meses, podendo pedir aposentadoria aos 54 anos e 5 meses de idade. A nova proposta prevê aposentadoria especial para trabalhadores rurais, professores e policiais. No caso dos trabalhadores rurais, eles vão poder pedir o benefício aos 60 anos de idade com 20 anos de contribuição. Já os policiais e professores poderão pedir aposentadoria aos 60 anos de idade com pelo menos 25 anos de contribuição. As mudanças propostas no projeto original da reforma da previdência vão resultar numa economia de 630 bilhões de reais aos cofres públicos. O relatório da reforma da previdência, que deverá ser lido nesta quarta-feira na Comissão Especial da Câmara, também garante o acúmulo de pensões até o limite de dois salários mínimos ou a opção pelo benefício de maior valor. Já o benefício de prestação continuada, pago a pessoas com deficiência e idosos que não possuem nenhuma fonte de renda, continua vinculado ao salário mínimo e, no caso dos idosos, será pago para quem tem mais de 68 anos de idade. Todas as modificações que foram feitas foram no sentido de atender aos mais carentes. Todas. Não tem nenhuma que tenha sido para atender a quem ganha mais de dois, de três salários mínimos. Porque a previdência social é justamente para atender aos mais pobres. É para dar uma condição de vida àquele que não tem na sua velhice condição de subsistência. Bom, olha só, a proposta exclui os servidores públicos dos estados e dos municípios, mas dá um prazo de seis meses para que os governos locais façam reformas nas previdências, nos sistemas de previdência estadual ou municipal. Se nada for feito nesse prazo de seis meses após a promulgação da reforma da previdência pelo Congresso Nacional, estados e municípios passam a cumprir as mesmas regras aprovadas no Congresso Nacional. Eu volto com você no estúdio, Carla. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações e bom trabalho. E lembrando que após a leitura do relatório, a proposta de reforma vai ser votada na Comissão Especial. Se aprovada, segue para a votação no plenário da Câmara em dois turnos. Depois vai ser encaminhada ao Senado. E hoje é dia do Exército e o presidente Michel Temer participa das comemorações aqui em Brasília. Quem tem as informações sobre a agenda do presidente ao vivo, direto do Palácio do Planalto, é o repórter Ney Pereira. Ney, bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Olha, Carla, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, o presidente Michel Temer participa dessa cerimônia em comemoração ao Exército, ao dia do Exército. A cerimônia será na sede do Quartel General do Exército, no Comando Militar Urbano, aqui em Brasília. Durante o evento, será entregue a Ordem do Mérito Militar, a condecoração mais importante do Exército Brasileiro. A Ordem do Mérito Militar é uma condecoração dada a militares, cidadãos, organizações e instituições que, na avaliação do Exército, prestaram relevantes serviços ao país. Logo depois, às 11 horas da manhã, o presidente Michel Temer recebe o deputado federal e vice-presidente da Câmara dos Deputados, Fábio Ramalho. Às 3 horas da tarde, Michel Temer se reúne com a ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valois. E às 3h30 da tarde, o encontro será com o deputado federal, Nelson Marquezelli, do PTB de São Paulo. Todos esses encontros serão aqui mesmo, no Palácio do Planalto. Agora, Carla, mudando de assunto para reforçar as políticas públicas voltadas para os jovens de 15 a 29 anos, o presidente Michel Temer instituiu um comitê para gerenciar e monitorar as políticas públicas do governo federal para a juventude. O novo órgão ficará vinculado à Secretaria de Governo da Presidência da República. O Comitê Interministerial da Política de Juventude, o COIJUV, é formado por 15 titulares de 13 ministérios. E terá como funções elaborar e regulamentar o Fundo Nacional de Juventude do Sistema Nacional de Juventude, que é o SINAJUV. E também monitorar a implantação do Estatuto da Juventude e do SINAJUV em todo o país. Além disso, os gestores ainda devem propor o Plano Nacional de Juventude e acompanhar periodicamente o cumprimento dos objetivos e das metas propostas. Eu volto com você no estúdio, Carla. Obrigada, Ney, pela sua participação. E nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações. Ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha em nossas redes sociais. Bom dia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.